E aí meus amigos jogadores, trago para vocês o teste do Lyman 3DS, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que ajuda bastante o canal, fortalece o canal aí com o like, lembrando vocês, fixado nos comentários, conta a coisa do canal, telegram do canal, deus de já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.